Armas sendo feitas, PH, diretamente para criminosos aqui da cidade de Rio Verde. Só essa semana seriam entregues 10 destas armas. Boa noite pra você, boa noite ao nosso telespectador do Cidade Alerta Goiás. Policiais militares receberam denúncia, essa ocorrência começou, que uma mulher, ela estava sendo ameaçada com uma arma de fogo, ameaça pelo próprio esposo dela. Os policiais foram até a casa, num bairro que fica aqui na região norte de Rio Verde, chegando lá o agressor não estava, mas fazendo ali uma revista, no interior dessa residência os PMs localizaram uma arma de fogo de fabricação caseira, junto de uma munição calibre 38. Esse homem, como eu disse, ele não estava na casa, mas estava numa residência próxima a esse local. Aspirante oficial Tiago Chaves, a quem eu já quero agradecer pela participação, o senhor que participou dessa ocorrência, quando vocês chegaram nesta outra casa, o valentão fabricava armas, é isso? Boa noite. Boa noite. Engraçado que esse valentão, quando a gente chegou, virou mocinha, né? Sempre assim. Mas sim, esses dois indivíduos, eles estavam fabricando armas, inclusive com a sofisticação de fazer ali uma linha de montagem, e a longo prazo isso aí seria um dano enorme pro Estado, porque eles já haviam ali adotado essa linha de montagem e já estavam com várias armas ali pra serem entregues. Até nós conversamos mais cedo, por mais que sejam caseiras essas armas, elas têm uma sofisticação sim, e não é qualquer um que conseguiria fazer essas armas, que todas teriam potencial lesivo, inclusive pra matar, pra agredir, quem quer que fosse. Eles agiam uma dupla, já tinham passagem pela polícia? Isso. Um deles, na verdade o valentão, já tinha passagem por tráfico. Então, não aprendeu e continuou no mundo do crime. Perdeu de novo. Informaram para os senhores há quanto tempo fabricavam estas armas, o valor também, que eram comercializadas? Isso. Como essas armas, elas não têm um mercado, um mercado legal pra essas armas, o valor não sabemos precisar. Mas possivelmente eles troquem por drogas, troquem por algum produto de crime. E o tempo que eles fabricavam, acredito que não fosse por muito tempo, não. Mas se nós não tivéssemos pegado, eles nesse momento, acredito que muitas armas já estariam no mercado. Agora, aspirante, uma ocorrência que levou a outra, né? Uma ocorrência de violência doméstica acabou com esse laboratório de armas fabricadas ali nessa própria casa ilegalmente, né? E por isso a importância da denúncia. Isso. Como eu sempre digo, a ocorrência, ela evolui. Então nós vamos pra um lugar, mas nós não nos atentamos só àquilo. Então nós vamos procurando nos mínimos detalhes. Nós pedimos aí aos telespectadores que nos ajudem, que denunciem, que tomem coragem, porque é muito importante. Pensem, senhores, que uma dessas armas poderia matar um familiar de vocês. Disse tudo. Muito obrigado pela participação. Aspirante oficial Tiago Chaves, da Polícia Militar, aqui da cidade de Rio Verde, esses dois homens, PH, vão responder por posse ilegal de arma de fuga. Obrigado.